Oi gente, vamos fazer uma reflexão aqui nessas passagens que eu postei pra gente ver como que é o culto agradável ao Criador, como que é que nós nos purificamos de forma correta vamos lá, vamos ver o que diz Yahuanan, João 4, 23 a 24, o que o Messias ensinou pra gente? ele disse assim ó, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade como que a gente adora o Pai? em espírito e em verdade, como é que é isso? como é que é adorar o Pai em espírito e em verdade? é adorar sem ter que fazer nada, sem ter que acender vela, sem ter que montar altar, sem ter que fazer coisas assim sem ter que subir no monte, porque inclusive aqui esse contexto, o Messias estava falando com a mulher samaritana e a mulher samaritana estava falando algo a respeito de ir orar no monte e tal, em Jerusalém e o Messias falou, não, não vai assim, não é assim, está chegando a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade basta você ir só, não precisa mais nada, entendeu gente? onde quer que você esteja, seja num quartinho, seja em qualquer lugar, seja onde quer que você esteja você vai adorar o Pai em espírito e em verdade continua aqui, né? por quê? porque são esses os adoradores que o Pai procura e arruar espírito e é necessário que os adoradores o adorem e em espírito, em verdade entendeu como a gente adora o Pai? é assim, gente o homem natural, ele tem uma inclinação a buscar fazer obras tem que fazer alguma coisa, tem que aceder uma vela tem que pular sete ondinhas tem que ir num monte tem que dar sete voltas na casa não tem os negócios, tem umas campanhas campanha do muro de Jericó aí o povo se junta para dar sete voltas na casa não sei o que para quebrar as maldições as mandigas gente, por favor isso daí é coisa do homem natural o homem natural busca essas coisas tanto é que a gente vê isso em tudo quanto é religião a gente vê isso nas religiões orientais das pessoas fazendo aquelas coisas lá e está com altares e tudo mais a gente vê isso em tudo quanto é lugar inclusive no próprio povo israelita do passado eles tinham essa inclinação estava lá adorando estátua vira e mexe, estava lá adorando as estátuas de Baal adorando sei o que fazendo o filho passar pelo fogo e não sei o que mais lá o que e aí o pai mandava os profetas e aí eles matavam os profetas porque a maioria do povo andava errado quando a gente fala de voltar às raízes não é voltar aos israelitas que andava errado não é voltar à raiz do Messias a gente saber que o testemunho pertence àquele povo mas também temos que reconhecer que a maioria dos israelitas andava errado e tropeçavam e andava no erro tanto é que no próprio testemunho de Elias o Criador separou apenas 7 mil joelhos porque não tinha dobrado o joelho para Baal porque muita gente adorava Baal também achando que era o Criador é a mesma coisa hoje o povo adorando o Senhor achando que é o Criador então assim, vamos prestar atenção nisso vamos prestar atenção se a gente crer no Evangelho a gente precisa acreditar no Evangelho da forma que o Messias falou o Messias veio trazer revelação revelação superior da Torá a Torá está valendo a Torá está valendo demais só que a gente precisa entender que é em espírito e em verdade é em amor o cumprimento da Torá e amor é amor, gente começou com essas coisas de legalismo que é da terra só visa o que? ah não, visa aperfeiçoar as coisas da terra então a gente já tem que prestar atenção por quê? porque o Evangelho vem aperfeiçoar o coração e como que aperfeiçoou o coração? vamos ver, gente aí, nessa passagem aqui de Matitiarro 15, versos 1 a 20 a gente vai ter o Messias aqui falando a respeito das tradições dos escribas dos mestres da lei dos fariseus que era o sistema religioso que tinha naquele tempo que estava corrompido da mesma forma que o sistema religioso também estava corrompido nos nossos dias, gente então assim nada novo debaixo do céu, né? do sol então vamos ver o seguinte título, salva? não títulos acadêmicos? não aqui, mestres da lei fariseu todo mundo cego então, gente vamos prestar o seguinte é muito mais é muito mais fácil a gente ter verdade na pessoa desconhecida numa pessoa ali simples, desconhecida que tem o Espírito Santo do que numa pessoa cheia de título cheia de título que se gaba que se exalta ali e fala que tem conhecimento da palavra será que tem conhecimento da palavra ali? provavelmente não por quê? porque só da pessoa estar se exaltando já mostra que ela não entendeu a escritura como deveria não tem Espírito Santo agindo ali, não da mesma forma que aconteceu com o Messias os fariseus importantíssimos eles desde criança aprendiam cresciam na Torá lembra de Paulo? cresci desde criança ali aos pés de Gamaliel ele aprendeu todas as escrituras e o que ele falou depois? tive tudo por escória por quê? porque eu aprendi as coisas segundo as coisas terrenas segundo as coisas de homens com o Messias com o novo nascimento na estrada de Damasco Paulo nasceu de novo e aí sim ele entendeu como que era que a Torá devia ser entendida gente é assim que a gente tem que entender ou a gente crê no Messias ou a gente crê nos nos mestres da lei em quem que a gente está em quem que a gente está crendo? né? então vamos lá ó aí o que que aconteceu? alguns fariseus e mestres da Torá vindo de Jerusalém foram aí a Ruxi perguntar por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? pois não lavam as mãos antes de comer e aí eles foram lá por que que por que que seus discípulos transgridem a tradição e não lavam as mãos? porque tinha que lavar né? existem algumas regras de higiene natural que dizia pra lavar a mão tinha várias regras de higiene que são coisas referentes as coisas terrenas gente temos que saber fazer a diferença coisas terrenas das coisas celestiais quer ver? ó um exemplo dinheiro dinheiro é referente as coisas terrenas ou as coisas celestiais? dinheiro é bom ou é dinheiro é ruim? como é que a gente deve entender o dinheiro? meditem aí gente aí o que que aí o que que a Ruxa respondeu e por que vocês transgridem o mandamento de Ahuá por causa da tradição de vocês? olha que interessante ó o Messias já revelando vocês com essas coisas aí de vocês vocês aí se dizendo né líderes religiosos os poderosos aí por que que vocês transgridem o mandamento do Criador? por causa da tradição eles devem ter tomado um choque né como assim? quem é você pra falar que a gente tá transgridindo o mandamento do Criador? com certeza com certeza foi isso que eles pensaram né gente mas o Messias falou aí o Messias disse ó pois e Ahuá disse honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado olha aí ó Messias confirmando as leis de execução natural também né ó quem desonrar as pai e mãe tinha que ser executado pecado pra morte não é? e aí o Messias continuou mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou a mãe qualquer ajuda que eu poderei dar já dediquei a Ahuá como oferta não está mais obrigado a sustentar seu pai olha isso gente olha bem típico de coisa de ser humano né ah não eu já dediquei a Ahuá ao Criador então eu não eu não tô mais obrigado de te ajudar ó olha só o nível é assim que nós normalmente a gente vê né por aí também gente as próprias teologias da prosperidade né pregam coisas do tipo né tipo assim Ah dá tudo que você tem que o Criador vai te restituir em dobro não sei o que gente é esse tipo de esses tipos de teologia só servem para fermentar a cobiça do ser humano às vezes a pessoa ela dá tudo que tem não porque ela ama o Criador mas é porque ela quer ganhar duas vezes mais olha a cobiça né por isso que falo que cada pessoa as pessoas vão amontoando mestres para si de acordo com as próprias concupiscências se eu gosto de umas mandiguinha eu vou procurar pessoas que ensinam mandiguinha seja ela no oriental seja ela no judaísmo seja onde for gente é assim que funciona por isso que é perigoso a gente pegar e ficar seguindo o mestre segundo né aquilo que a gente acha que é temos que seguir a Bíblia e o Messias somente e acreditar no que ele diz porque muita gente lê assim ah não deixa isso passar porque não está batendo com as outras coisas então deixa isso para lá né tem gente que lê a Bíblia assim só lembrando que se tem alguma coisa na Bíblia que a gente não entende o problema é na gente não é na palavra é na gente vamos ter isso bem claro na nossa cabeça e aí ó ele continua assim por causa da sua tradição vocês anulam a palavra de arruar tá vendo as pessoas fazem isso sempre fizeram desde o passado até hoje hipócritas bem profetizou Yashaiarro Isaías acerca de vocês dizendo este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim o que que importa para a salvação coração a pessoa está lá amo o criador faça isso faça isso para o criador a gente faz né tinha todo ali o sistema religioso para dar glória para o criador mas o coração estava longe o coração estava longe é o Messias ensinando em vão me adoram seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens tá vendo gente o perigo da gente não dar ouvido para o Messias e dar ouvido para homens porque a gente vai acabar seguindo regras de homens que não está na palavra aí olha o que que aconteceu Yashaiarro chamou para junto de si a multidão e disse ouçam e entendam vai começar a chover aqui gente não sei se o barulho vai atrapalhar eu vou continuar tá bom o Messias disse ouçam entendam olha só o Messias chamou atenção para esse fato ouçam e entendam prestem atenção aqui olha que na sequência ele diz isso parece que não tem muito a ver mas tem a ver gente tá no contexto o que que o Messias disse o que entra pela boca não torna um homem puro mas o que sai de sua boca isso o torna impuro o Messias falou isso no contexto de que lavar as mãos aí os cristãos também pegam essa parte aí para falar sobre carne de porco e tal e tal e aí vira uma confusão no final né mas o contexto é de lavar as mãos como que a gente tem que entender isso de uma forma geral os fariseus mestres da lei falavam que falavam assim pra você se purificar tem que lavar a mão tem que fazer isso isso daquilo porque tá na lei tem que fazer isso e o que que o Messias falou o Messias veio trazer entendimento celestial ou seja coração coração não aparência exterior o que que o Messias falou o que entra pela boca ou seja você vai comer com a mão suja aí não torna o homem puro aí algumas pessoas dizem né ai tá vendo o Messias não tinha conhecimento de bactérias isso aqui não gente é porque o Messias tá se referindo a realidades espirituais não realidades terrenas na realidade terrena o homem come de mão suja e aí vai ter bactéria vai se contaminar sim você acha que o Messias não sabia disso sabia mas ele veio trazer entendimento das coisas celestiais olha vocês estão aí preocupados com lavar a mão com fazer trelelezinho aí exterior né sei lá mais o que que vocês fazem aí mas eu tô dizendo pra vocês ó o que o que torna o homem puro não é o que entra pela boca mas o que sai da sua boca isto é o que torna o homem puro então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso olha tá vendo os fariseus ficaram como assim né como assim quem é esse pra dizer que a gente não serve o criador quem é você né quem é você pra dizer que a gente não serve quem é você pra dizer que as nossas tradições não provém do criador ficamos ofendidos né e aí o que o messias falou toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes deixe-nos eles são guias cegos ó monte de monte de homem lá todo trabalhado natural cheio de títulos acadêmicos o que o messias falou deixe são cegos são cegos se um cego conduzir outro cego ambos cairão no barranco por isso gente mais vale um espírito santo mais vale um simples uma pessoa simples desconhecida sem educação formal com o espírito santo do que um rabino sem espírito santo do que um nicodemus que nunca nasceu de novo vamos entender isso gente tá claro na palavra mas a carne não deixa né a carne pra carne é difícil porque a carne quer acreditar naqueles que tem título naqueles que tem 20 anos de estudo acadêmico na na universidade de telavive não é porque o homem o homem busca essas coisas né gente mas é claro lembrando que existem sim né existem sim irmãos aí com títulos acadêmicos irmãos com bastante estudo que tem o espírito santo né até porque o pai levanta pessoas de todas as maneiras lembra que Paulo até falou né em uma parte lá não são muitos os crentes né que são poderosos na terra e tal né olha só Paulo tinha comentado isso né porque na época dele lá né devia ter mais as pessoas simples do que as pessoas poderosas e letradas e também na palavra diz também né que tinha fariseu né tinha ali dos religiosos que acreditavam no messias mas por vergonha não não confessavam tá vendo só isso também né já mostra ali uma covardia por isso que o messias falou aquele que se envergonhar das minhas palavras eu também me envergonharei né então tudo se relaciona gente tudo se relaciona e aí continuando aqui ó então Pedro pediu-lhe explica-nos a parábola será que aí o messias disse será que vocês ainda não conseguem entender perguntou Yahu tá vendo o messias ele às vezes pede até um pouco a paciência porque as pessoas ele via que as pessoas estavam com a visão nas coisas da terra e o messias explicando coisas espirituais e as pessoas não entendiam aí o messias continua vocês não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido mas as coisas que saem da boca vem do coração e são essas coisas que tornam o homem puro o que sai pela boca vem do coração lembra o que importa é o coração como é que a gente se purifica purificando o coração cuidando do nosso coração vendo que se a gente tá falando do outro tá reclamando do outro vai lá fala mal do outro reclama faz não sei o que faz maldade arma arma confusão faz contenda quer se purificar quer ter um entendimento das escrituras melhor vigia a língua pronto gente essa é a melhor técnica para purificação é se é se consagrando de não sei o que fazendo alguma coisa assim exterior é assim não gente é segurando se segurar os impulsos da carne né tipo assim ai quero falar mal só de segurar ali nossa o espírito santo já vai dar um já vai dar um up aí e automaticamente já vai compreender outras coisas olha não é fácil gente precisa de mais coisa não né só em espírito em verdade em espírito em verdade né fofoca ah tá ouvindo chegou alguém pra contar uma fofoca ops não ó apartar né de toda a aparência do mal aí ó se purificou por quê? porque o coração tá sendo perfeiçoado ó que beleza né ah tá tendo uma contenda ali diz que me disse esse contra aquele blá 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 não não quero nem saber essa confusão ó casca fora já se purificou olha que beleza melhor técnica gente ficar longe de fofoca ficar longe de falação parar de murmurar essa é a melhor forma de alguém se purificar purificar o coração essa é a melhor forma vamos fazer desse jeito pra fazer o teste tem que pular ondinha tem que acender vela tem que botar três coisas não sei o que e fazer orar três salvos na sequência o terço a crisma será que eu tenho que fazer isso gente ou será que é só calar minha boca na hora certa o que será que purifica mais vamos ver o que o Messias disse aqui ó as coisas que saem do coração as coisas que saem da boca vem do coração e são essas coisas que tornam o homem puro tá vendo gente o Messias ensinou aí pra gente se eu tô falando coisa se eu tô falando fofoca fulano quer isso fulano quer aquilo será que a pessoa quanto mais ela fala assim será que isso tá deixando ela pura limpa ou impura o que vocês acham ou será que a pessoa pode falar isso tudo e depois é só acender sete velas que ela já tá purificada hein gente vamos meditar nisso aqui porque o Messias tá ensinando pra gente ó e o que que tem no nosso coração ó que a gente tem que que a gente tem que vigiar ó pois do coração saem os maus pensamentos tá pensando mal de alguém tá reclamando na mente tá com perturbação mental vigia ó vigia vigia porque é do coração que tá saindo esses pensamentos ruins aí os homicídios os adultérios as imoralidades sexuais os roubos os falsos testemunhos e tal não conhece a pessoa tá falando mal dela perturbação mental tá saindo do seu coração coração tá sujo vamos ver aí vamos se auto vamos se auto examinar vamos clamar pro criador pra limpar isso daí né será que é acendendo vela calúnias né roubos adultério tá ali cobiçando as mulherzinhas ali em pensamento tá no coração isso vem do coração o coração tá sujo o Messias tá ensinando essas coisas tornam o homem puro tá vendo gente como é que a gente então se essas coisas tornam o homem puro como que a gente se purifica vigiando nessas coisas pronto simples né gente olha aí simples simples precisa de alguma coisa precisa de fazer coisas assim mirabolantes não em espírito em verdade se auto examinar vigiar a língua vigiar os pensamentos né aí o Messias conclui mas o comer sem lavar as mãos não torna um homem puro tá vendo aqui o Messias tava se referindo a coisas celestiais será que o Messias não sabia que comer sem lavar as mãos pode ter uma bactéria pode ter não sei o que ele sabia gente mas ele não tava tratando desse assunto terreno ele tava tratando dos assuntos celestiais que revelam o coração entendeu gente então vamos pensar nisso vamos meditar nessas coisas vamos parar de legalismo a fé fácil de seguir porque que muitas pessoas tem dificuldade de fazer o que é fácil porque não agrada o coração porque não consegue fazer essas coisas aqui aí tem que fazer outras e o pai já sabia já sabia disso gente quando o pai deu todas aquelas coisas né pra fazer expiação de pecado ele já sabia que o homem o homem natural não tem capacidade de purificar né de se guardar de purificar dessa forma aqui o coração então tinha que ter expiações para que o pecado fosse coberto pra afastar a ira do criador porque o salário do pecado é a morte mas com o messias ele veio pra trazer essa revelação ó gente em espírito e em verdade as coisas terrenas são sombras né vamos adorar agora em espírito e em verdade não é não é fácil olha aí ó não preciso fazer nada só basta cuidar da minha língua dos meus pensamentos pronto se eu fizer isso tô me purificando entendeu gente é isso aí então deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar aqui bom é só isso gente bom espero que tenha gostado aí de mais esse estudo vamos né vamos ler a palavra com o coração aberto vamos buscar seguir os ensinamentos do messias os ensinamentos do messias trazem revelação para a Torá a realidade é o messias a Torá é sombra não vamos trocar e confundir tá bom tá bom gente é isso um abração a todos tchau 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 tchau